Olá, bom dia para você começando o seu programa Aqui Tem. Hoje sábado muito especial, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência, você dos quatro cantos da cidade e você do interior do Amazonas, aquele abraço, viu? A partir de agora muitas ofertas e promoções pintando no seu sabadão, por quê? Porque sábado rima com o quê? Com compras, com economia, então fique tranquilo, porque eu vou te dar muitas dicas de compras hoje no sabadão. Essa semana é uma semana muito especial e hoje o programa Aqui Tem está especial, por quê? Porque essa semana, Dia do Cliente, comemoramos esse dia muito especial e eu quero te agradecer, viu? Você telespectador, você cliente que compra, aproveita todas as nossas dicas e também aniversário da televisão brasileira, 70 anos, parabéns, viu? Estamos juntos nessa TV, levando para você informação e muito preço baixo, porque esse é o programa que tem o seu programa, o verdadeiro programa de vendas. Eu começo muito bem o programa de hoje, sim, diretamente da zona sul de Manaus, diretamente do Atacadão, o seu parceirão. Sim, você de Taberna, Mecearia, Supermercados, você que compra em bastante quantidade para você revender e ter aquele preço na hora da revenda, você encontra aqui. Agora vem cá, vem comigo, vem comigo que chegou a hora de você, é claro, aproveitar todas as ofertas e promoções. E olha só, estou na tela, sim, eu estou na tela para te falar de facilidade, sim, para você que está sem dinheiro, para você que está precisando economizar, sim, você pensou, estou sem grana, como é que eu faço? Não fique aí, não, você tem que vir para cá e aproveitar as ofertas e promoções e comprar e economizar. Sim, nós sorrimos com o olho, viu? E ele, o homem mais famoso da região norte, agora atenção, muita atenção, não compre nada hoje, sim, até agora não compre, não saia de casa, porque a partir de agora uma seleção de ofertas e promoções do lugar mais barato da região, aliás, o lugar mais barato do Brasil, onde estou? No atacadão, é dona de casa, você que tem seu mercadinho, vem para o parceirão que é o seu atacadão, venha, venha, venha comprar, venha economizar, isso mesmo. E você também está precisando aí de um limite, de um crédito? Olha aqui, olha aqui, nossa operadora Lidiane está esperando você para você fazer a sua proposta de cartão, isso mesmo, somente com o seu CPF e RG, faça uma breve análise de crédito, aprovou o cartão, sai na hora, Emerson! Chegou a hora de comprar, Renato, que corredor é esse? Grandes ofertas e promoções? Esse aqui é o corredor de bebidas, é isso mesmo, você que tem sua distribuidora, você que comercializa e você que também que aprecia uma cervejinha, um refrigerante, um vinho, um energético geladinho, aqui no atacadão e olha só o que eu tenho aqui, meu amigo, olha só, cerveja, Itaipava Lata de R$ 269,00 por apenas R$ 2,14,00, é isso mesmo, R$ 2,14,00, a caixinha R$ 25,68,00 nas lojas do atacadão, Emerson! Três lojas para melhor, olha só, isso mesmo, três lojas em Manaus, Avenida Max Teixeira, Cidade Nova, Avenida Leopoldo Pérez, aqui no Ducandos, e Avenida Altaz Mirim, no bairro Armando Mendes, atacadão, lugar de comprar barato, meu amigo, minha amiga, corre para o seu parceirão, venha para o atacadão! Sábado não muito especial, agora na tela, na tela, na tela, mais uma oferta em promoção para você sim! Isso mesmo, Vodka Scarloff, você que gosta de aproveitar aí uma bebida mais quente, uma bebida mais forte, Vodka Scarloff, R$ 9,75,00, isso mesmo, R$ 9,75,00, a unidade de 965ml, R$ 9,75,00, atacadão, lugar de comprar barato, Emerson! Vem, vem, que vende tudo no atacadão, pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão! Chegou a hora de comprar, chegou a hora de economizar! Isso mesmo, agora é a hora do refrigerante, falamos de cerveja, Vodka, refrigerante, refrigerante com preços arrasadores, e eu tenho aqui, ó, refrigerante Tuxaua, de 1,5 litro por apenas R$ 1,79,00, e tem mais, Emerson, do outro lado aqui, ó, Isso mesmo, Coca-Cola de 1 litro, Coca-Cola de 1 litro por apenas R$ 3,39,00, no atacadão, aproveite o seu parceirão, lugar de comprar barato! Preço inacreditável, R$ 3,39,00, um litro, você só encontra onde? Nas lojas do atacadão, vem pro seu parceirão! É nesse clima, é nesse ritmo, a musiquinha tá tocando do melhor! Do melhor atacadista do Brasil, o atacadão, seu parceirão, vem, vem pro atacadão, e nós estamos aqui no corredor de limpeza, Olha só, esse corredor vasto, extenso, pra você fazer as suas compras, pra você lavar sua roupa, higienizar sua casa, deixar tudo limpinho, porque nós estamos no Festival de Limpeza do Atacadão, é isso mesmo! Vem com seu parceirão, e o que eu tenho aqui, olha só! Atenção, atenção, muita atenção! Olha aí, olha a promoção! Só o tamanho desse lava-roupa líquido, que eu tenho aqui de 5 litros, isso mesmo, 5 litros! Adivinha o preço? Adivinha o preço? Por apenas, por apenas, R$ 24,90! É isso mesmo, minha senhora, R$ 24,90! Lava-roupa, ticsã e pelíquido, 5 litros, por apenas R$ 24,90 nas lojas do atacadão, aproveite! Você tem aqui também, olha só, o Ariel, exatamente, Ariel, por R$ 11,99! 1 litro e 800 ml, por R$ 11,99! É o refil pra você lavar sua roupa, ficar limpa, cheirosa e perfumada! Atacadão, lugar de comprar barato! Mais ofertas e promoções pra você neste corredor! É o corredor perfumado, é o corredor da limpeza! E aqui no nosso atacadão, nós temos um diferencial que os concorrentes não conseguem acompanhar! Filma aqui, ó, tem a unidade, mas também tem no fardo! Você pode pegar em unidade, e no fardo, no fardo, na unidade, na unidade, no fardo, na unidade, porque é R$ 2,69, Emerson! Tá barato demais o detergente em bola! Você pra lavar a sua louça, tem aqui o detergente IP, detergente IP por R$ 1,45! Isso mesmo, todas essas fragrâncias aqui, por apenas R$ 1,45! Você pode também pegar na unidade e na caixa, porque tem de caixa e de unidade pra você comerciante, dona de casa, deixar tudo limpo e perfumado! Agora tem um detalhe também pra você que é cliente do Atacadão, você do interior, você da cidade, que aqui não tem limite de pessoas, viu? Diz que por aí é só 5, só 5 pessoas podem comprar, aqui não existe isso! Não tem limite, venha você aqui pro Atacadão fazer suas compras, não tem nada limitado, não tem estoque limitado, não tem quantidade limitada, Vem até durar os nossos estoques, temos produtos pra atendê-los, venha pro Atacadão, lugar de comprar barato! É o giro do sábado, é o giro de ofertas e promoções diretamente do Atacadão, seu passeirão, você que tá vendo a minha seria supermercado, você de pizzaria, você de lanchonete, você de frango também, que revende, quer comprar e quer economizar, só tem um nome, viu gente? Atacadão e 3 endereços pra você! Exatamente, Atacadão e 3 endereços, Avenida Max Teixeira, Cidade Nova, Avenida Leopoldo Pérez, aqui no bairro Educandos, Avenida Otaz Mirim, no bairro Armando Mendes. Vamos lá, vamos dançar, dancinha, isso! Olha a dancinha, sobe o som, sobe a música do bem, a música do Atacadão! Agora é o seguinte, meu amigo, já dançamos, eu quero saber que oferta é essa da sua mão, hein? Você gosta de hambúrguer? Claro! Hambúrguer no sanduíche, hambúrguer na comida! Uma delícia, olha só aqui, ó, hambúrguer Texas Burger, com desconto do cartão Atacadão, comprou com o cartão Atacadão, você ganha 20% de desconto! Quanto sai com a promoção e os 20%? Esse aqui tá R$13,95, com desconto total do cartão Atacadão, sai por apenas R$11,16, comprando com o cartão Atacadão, Emerson! 20% de desconto em hambúrguer somente aqui no Atacadão, seu parceirão! A quinta-feira mais famosa do Brasil! Não podemos deixar de falar dela, Emerson! A quinta-feira verde, dia de você comprar frutas, verduras e legumes com preços arrasadores, preços imbatíveis, produtos de qualidade, aqui no Atacadão! Quinta-feira verde, hoje é sábado, já se inicia semana que vem, quinta-feira verde, vem pro Atacadão, seu parceirão! Venha pro Atacadão, seu parceirão, lugar de comprar barato! Atacadão, não esqueça, lugar de comprar barato! Obrigado! Valeu, sabe que estamos juntos nesta maravilhosas ofertas e promoções! Isso mesmo, estamos juntos aqui nesse programa maravilhoso! Obrigado, Emerson, pela parceria! Vem pro Atacadão, continue acompanhando a programação! E, ó, vem pro Atacadão economizar, viu? Esqueceu não, 20% de desconto no cartão, tem também bebida! Vem pro seu parceirão, lugar de comprar barato! Mas toda a sua família, não esqueça, sua máscara! Sim, vem fazer as suas compras! Obrigado, meu amigo! Ótimas vendas nesse sabadão! Eu vou pro intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta com mais ofertas e promoções do seu programa de vendas! Sim, no programa! Aqui tem, não sai daí não! Obrigado pela tua companhia, obrigado pela tua audiência! Quer mandar beijo pra quem? Manda aí, manda aí! Vou mandar um beijo aí pra minha família, pros meus filhos aí, pra todo mundo! E, ó, até a próxima, pessoal! Isso mesmo! Intervalo comercial! Deixa um intervalo, deixa um intervalo aí! Intervalo comercial daqui a pouco! Intervalo comercial daqui a pouco a gente tá de volta! Continue sentadinho aí acompanhando a programação! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho